Vou contar a minha vida Do jeito que sou, assim, atrapalhado Quanto de estar passeando Sempre viajando por todos os estados Não posso viver parado Porque nasci viajando Veja de qualquer maneira Vou mandando a beira, vou pergulando Eu já fui chota de praça Nada nem barata Ninguém me conquista Trabalhei na murtiana Quase uma semana Eu fui maquinista Todo mundo me chamava Foi Joaquim da Ventania No lugar onde eu passava O povo alinhava O quanto eu corria Lá meu alho no meu corpo E falta recorto Não compro dinheiro Pra defender meu fracasso Listo de palhaço E morro picadeiro No programa sertaneiro Já fui até violeiro Vou ter um gosto de sorte Arriscada a morte Já foi caroeiro Quando eu vejo uma boiada Passando na estrada Eu fico vanteiro Me recordo de um passado Na vida de gado Já foi boiadeiro Fico com meus companheiros Do seu cavalo portante Hoje aguardo Por lembrança Do tempo da infância Meu velho velhante Eu fico vinteiro Eu fico vinteiro Eu fico vinteiro A CIDADE NO BRASIL